E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Histórias Assombradas A máquina fotográfica apareceu. A moça que nos conta esse relato diz que é de origem nordestina, de família muito religiosa, porém repleta de mitos, ou lendas, né? Algumas sem origem exata. Outros desses mitos, dessas lendas, ela acredita piamente que é fruto da criatividade da mãe dela, uma contadora de histórias nata. E ela conta que desde que ela é criança e alguma coisa na casa dela some, a mãe dela culpa as almas de Guiana. E ela conta que quando chegou na adolescência, ela perguntou pra mãe dela que almas são essas? E a mãe dela só ria e não respondia nada. Porque até hoje a mãe dela não responde, ela só ri. Sabe aquela tradição de São Longuinho? Então, pra mãe dela era essas almas de Guiana. Sumia alguma coisa e ela dizia, ah, foram as almas que levaram pra fazer isso ou aquilo. Aí, do nada, o objeto aparecia. O tempo passou, ela cresceu, teve seus próprios filhos e acabou usando dos mesmos artifícios que a mãe dela usava quando sumia alguma coisa. Culpava as almas de Guiana. E aí, em seguida, o objeto aparecia. E ela diz que hoje os filhos dela e as noras usam da mesma crendice. Então, ela conta aqui que no início dos anos 2000, ainda era usado máquina fotográfica com filme fotográfico. E ela conta que tinha uma. Era modesta, mas tirava fotos bonitas com cores vívidas. Uma máquina bem guerreira. Certo dia ia ter um evento na escola dos meninos dela. E ela foi atrás da máquina fotográfica dela, que ficava guardada numa gaveta dentro do guarda-roupas. Aí, ela procurou a dita cuja lá e não encontrava. Procurou em tudo quanto é gaveta do guarda-roupa. Procurou nas cômodas, na estante. Procurou a máquina fotográfica na casa inteira e não encontrou. Ela conta que passou dois meses procurando essa máquina fotográfica. Ela arrancou as roupas das gavetas. Ela revirou o guarda-roupa, revirou a estante. Revirou a casa inteira, nesses dois meses, à procura da bendita máquina fotográfica. E não encontrou. Então, ela solicitou a ajuda das almas de Guiana. Mas parece que elas deixaram ela na mão. A ignoraram por completo. São Longuinho? Nem tchum. Acabou que ela desistiu de procurar essa máquina. Três meses depois do desaparecimento da máquina, ela foi até aquela mesma gaveta, onde ela ficava guardada dentro daquele guarda-roupas, pra pegar um álbum de fotografias lá. E adivinha o que ela encontra na gaveta? Pois é, a máquina fotográfica. Ela disse que surtou, brigou com o marido dela, falou que é ele que tinha emprestado pra alguém, brigou com o filho mais velho dela, que na época tinha nove anos. Culpou todo mundo ali. Até que ela percebeu que tinha filme dentro da máquina. E pra quem não sabe, quem não é daquela época, você não podia tirar o filme da máquina, assim, do nada, no meio do processo. Você tinha que enrolar todo o filme de volta, no rolinho de filme, né? Ele não podia pegar luz. Se você abrisse a máquina e o filme tava aberto, queimava todas as fotos. Então, a hora que acabava aquele filme, ou se você não quisesse que acabasse, você tinha que rebobinar, voltar todo o filme pra dentro do rolinho dele, aí pega esse rolinho fechado e leva no... Levava na fotótica pra revelar as fotos. Então, ela viu que tinha filme lá dentro. Mas não podia tirar, senão ia queimar tudo. Então, ela viu que tinha um filme de 24 poses lá. Você escolhia se você queria comprar um filme com... Eu não lembro se era tipo 12 fotos, 24 e o máximo, eu acho que era 36 fotos. Aí você comprava um filme com 36 fotos, um rolo. Mas aí ela viu que tinha lá dentro um filme de 24 poses. E tinha 20 batidas. Faltava 4 pra terminar o rolo. Mas aí ela decidiu revelar assim mesmo, faltando aquelas 4. Aí você voltava todo o filme pra dentro do rolinho e mandava revelar. E ela tava curiosa pra saber que tipo de foto que tava ali dentro. E como foi a surpresa dela quando ela viu que havia 18 fotos dela com as crianças num parque e duas fotos queimadas. Mas no negativo das fotos aparecia 3 sombras de pessoas. Pra quem não sabe também, você tinha o negativo. Que é aquele filme, o rolinho do filme que ficava dentro da máquina. E aí você tinha... Cadê? Sai a foto assim. Então você tinha a foto e o filminho. Que você podia, através do filminho, você revelava outras fotos dessas. Pra revelar. Então, a foto saiu queimada, essas duas fotos. Mas no filme, dava pra ver, quando você coloca na luz, dava pra ver que tinha 3 pessoas. E essas pessoas estavam com roupas da década de 50. Eram duas mulheres e um homem. Não dava pra ver as feições, tava borrado. Mas dava pra ver nitidamente os vestidos rodados. Vestidos bem cinturados. E o homem com calças largas, também assim, lá na cintura. Coz alto. E camisa de botão. Então ela voltou na loja e pediu pra eles revelarem aquelas duas fotos. Daqueles dois filmes. Pra ver o que era aquilo. Quem era. E qual não foi a surpresa? Novamente, quando ela foi comunicada pela loja. Que aquelas duas fotos não revelavam. Só ficava um borrão na foto. Não revelava aquilo que tava no negativo. E ela voltou pra casa com aquele negativo. E guardou por anos. Ela e os filhos ficavam tentando imaginar quem seriam aquelas pessoas. Daqueles negativos, daquelas fotos que não revelavam. Onde a máquina foi parar? Quem trouxe a máquina de volta? E por que aquele filme não revelava? E aí o filho mais velho dela, olhando pra ela, disse. Foram as almas de Guiana que levaram a máquina pra lá pra tirar umas fotos delas. E até hoje ele bate o pé dizendo que as tais almas são três. Essas três pessoas aí da foto. A mãe dela só ri. E ela acredita que na verdade é uma legião. E ela diz que esse negativo, ela perdeu com o tempo. Sumiu. Ela acha que as almas de Guiana levaram ele pra revelar a foto. Só pode. Me conta. Gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Tchau.